E aí galera, vamos aqui a mais uma box, esse produto aqui, saco preto, já deixa aí seu like para ajudar aí no nosso canalzinho e se inscreva aí no canal também galera, eu vou aqui abrir o produto, produto da China, sem muita enrolação para o vídeo ficar muito grande, ficar chato né e tá negocinho bem enrolado deve ser um produto bem lembrando galera que eu não sei do que produto se trata deve ser um produto muito importante que vem bem embalado galera ó saco bolha um ponto aí para o vendedor a sei o que que é um ponto aí o vendedor vendedor que manda saco bolha é muito difícil então conto aí para ele um saco bolha e dois saco bolha e galera ó 5 relógio tá que que é isso galera não sei o que que é isso não ver um negócio aqui ó colando tudo então galera 5 relógio é esse produto eu comprei para revenda então esse não tá funcionando não sei se está desligado e está funcionando vai e esse tá funcionando e esse tá funcionando e esse tá funcionando e esse veio com papel mesmo na frente mas tá funcionando mas tá funcionando mas tá funcionando acho que esse galera descarregou foi a pilha mas tem problema não coloco outra pilha e fica agora não sei o que que é isso é isso aí galera vamos aqui é o próximo produto o vídeo tá ficando muito grande próximo produto sem muito enrolação galera esse produto aqui eu acho que eu acho eu já sei o que que é eu acho que eu acho que eu já sei o que que é é um batom aloe vera e aí galera e não tem nem como abrir mas o produto veio conforme o anunciado e vamos aqui ao próximo produto não tem muita coisa para falar desse produto e aí 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 é um pad led para moto e carro que eles produtos aí que eu compro para revenda e eu sei que vou te metallic lowering record captures clean e aí foiาน a ele muda todas as cores aqui ó e ele pega o controle e ela se arrepender o sinal quando você instalá lá no veículo ele pega sinal e você escolhe qualquer cor que você quiser então galera vamos aqui a sparonda dos outros produtos sem muita enrolação Esse produto Eu não sei o que é também Eita saco Da China Ah galera Aqui é Controle Controle não É um equipamento que coloca No celular Pra jogar videogame Você coloca pra ficar Como um controle de videogame No celular Fica dessa forma Ó Tá aqui o outro Então fica dessa forma Ó Então galera é isso aí Quem gostou do vídeo aí Já Mexe o dedo aí no like Se inscreva no canal Comente aí o que você achou É isso aí Valeu Até o próximo Fui 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 E aí